Ok, class! Hello, quarto ano! Good afternoon! Hoje, quinta-feira, né? 10 de setembro, nós estamos iniciando a nossa aula, chegando quase na metade do mês. Como tá passando rápido, né, quarto ano? Vou pedir um aluno para abrir o microfone e falar hello, class! Cumprimentar a sua turma. E aí, quem é que vai abrir? Hello, class! Hello, class! Oh, good afternoon! Good afternoon! Bom, pessoal, quem... Sim, pode falar! Quem do quarto ano que chegou a pesquisar sobre a The Gold Rush que a tia falou lá na aula passada? Meu tia! Beleza! Tia, eu já sabia! Beleza! Então, só um minutinho aí, fechem aí o microfone. Na aula passada, a tia mostrou o vídeo, até que tá o link, né? Fecha o microfone por gentileza. Heitor, fecha aí. Não deixe o microfone aberto, tá bom? Se não atrapalha a gravação. Bom, na aula passada, nós falamos um pouquinho, a tia mostrou lá no final, né? Da gravação, a tia mostrou aí sobre The Gold Rush, né? Que foi um filme pequenininho, uma comédia. Quem pesquisou aí, conta pra gente, o que que você pesquisou? João Paulo, você que pesquisou, fala pra gente, João Paulo. Ô, tia, eu só pesquisei o nome. Aham. Eu pesquisei outras coisas, não. E o nome, que nome que é que você pesquisou, João Paulo? Conta pra gente. O nome foi Charlie Chaplin, eu acho. Isso, o Charlie Chaplin. Ele era muito famoso. O vídeo que a tia passou na aula passada, ó, The Gold, né? Gold Rush, foi, ó, um clássico da comédia silenciosa. Vocês perceberam que o vídeo que a tia passou não tinha falas? Perceberam? Não tinha falas. E era que cor, pessoal? Eu já tinha visto o outro. Black and white. Yes, black and white. Ok, Maria de Fátima, pode falar. Maria de Fátima, você levantou a mão? Pode falar. Não, tia, não levantei a mão, não. Ah, porque apareceu aqui. Mas tudo bem, então. Vamos lá. Fui eu, tia. Pode falar, né, Júlia? Essa pesquisa é pra copiar em algum lugar? Não, não precisa. A tia só vai ler e explicar, tá bom? Bom. Ah, tá. A tia mostrou, né, o vídeo semana passada, que mostrou este, um pouquinho, né, dessa comédia, que Charles Chaplin, o personagem Carlitos, que é chamado, ó, ele vai ao Alasca pra participar de uma corrida do ouro, né? Por isso é gold. Aí, ele é preso em uma pequena cabana por causa da neve, da nevasca. Ele é obrigado a compartilhar seu, né, quarto com um garimpeiro de sucesso e um fugitivo. Aí, ó, eventualmente, ao deixar a cabana, né, a cabine, ele se apaixona por uma garçonete bonita, tentando ganhar seu afeto, né? Tentando conquistá-la, porém, a sorte dele muda quando o garimpeiro precisa de ajuda pra localizar o ouro. Então, essa é a história. E neste pequeno filme, nessa pequena comédia, por isso que é comédia silenciosa. Por quê? Porque não tem falas, certo? Então, o vídeo falou sobre isso, a história do filme, beleza? Vamos, então, continuar. A tia vai pedir a vocês, open your book to page number 26, class 26. Aqui, ó, 26. A tia vai mostrar pra vocês, a tia vai falar pra vocês um pouquinho a continuação do tema que nós estamos estudando, que é o tema da comunicação. É a era moderna. Então, nós vamos aí abrir na página 26, 26, que nós vamos ver o texto. Ele é um texto que ele tem tópicos, né? Ele dá umas dicas pra iniciantes. Bom, aí fala bem assim, blogs. Types for neighbors. Ah, o que que é isso, tia? Vlog? Quem quer ser vlogueiro? Aqui são dicas para iniciantes. Isso aí. Este texto, ele fala de dicas. Olha a primeira dica, ó. Type 1. Dica 1, ó. Ask for permission. O que é isso? Conversar com a sua família para pedir permissão. Isso aí. Ele fala, ó. Conversar com seus pais para pedir permissão a eles, se eles liberam. Olha lá. Type 2. Research. Ah, tudo que nós vamos fazer, pessoal, nós temos que pesquisar. Nós não podemos fazer de qualquer maneira, porque senão fica, não fica legal. As pessoas não vão se interessar. Então, primeiro, nós temos que pesquisar. Olha aí. Ver o que eles fazem, né? E como fazem. Então, aqui na Type 2, ó, ele dá uma dica pra gente observar. Deixa eu. Pra gente observar aqui, o que que eles fazem. A dica 2, ó. O que eles fazem. A dica 1 é pedir permissão. A dica 2 é pra eles, pra pesquisarem. Por exemplo. Por exemplo, pessoal. Deixa eu fazer um minuto. Vamos lá. Fecha o microfone, por gentileza. Por exemplo, quando eu vou planejar pra fazer um blog, eu preciso pesquisar sobre os outros vlogueiros. Como que eles começaram. Como que eles fazem. Né? Assistir aos vídeos. Pra fazer algo melhor ainda. Sabia? Quarto ano. A dica número 3, ó. A dica número 3, ó. Que que é isso, tia Cris? Focar. Você ter um foco, ó. Você ver uma área específica que você quer, né? Ah, tia, eu quero fazer um vlog sobre entretenimento. Ah, tia, eu quero fazer sobre comida. Ah, eu quero fazer sobre esporte. Ah, sobre a vida escolar. Então, é você focar num tema. Aqui ele dá a terceira dica, ó. Focar qual tema você quer seguir para o seu blog. A quarta dica. Ó, type 4. Getty Gates. Ah, que que é isso? Quem lembra o que que são Getty Gates? Quem lembra aí do quarto ano? Nós já estudamos. Equipamento? Yeah! Very good! Os equipamentos, os aparelhos que você vai utilizar para o seu vlog. Ah, se eu vou usar a câmera do meu celular. Ah, se eu vou usar o tablet. Ah, eu vou usar o computador. Ah, eu tenho uma câmera, né? Fotográfica. Eu vou tentar gravar, né? Ali na câmera profissional que meu pai tem ou que minha mãe tem. Aí você vai pensar, ó. Qual tipo de aparelho que eu vou precisar? A pergunta tá aqui, ó. What type of equipment do you need? Que tipo de equipamento, aparelho que eu vou precisar, né? Type 5. Ó, plan. Plan, plan é aquilo que nós precisamos sempre. Planejar. Nós precisamos planejar, traçar um plano, uma meta. Eu vou decidir o tópico, eu vou escrever, né? Aqui fala. Eu vou ver, né? Eu vou conversar com outras pessoas para pedir ajuda. Agora, type 6. Type 6. Record. Record. Ele fala de quê? De registrar. Você vai começar a registrar. Você vai filmar, né? Uma pessoa vai filmar o que você vai fazer. Vai separar as melhores partes da gravação. Porque vlog é somente vídeo, não é isso? Então, você vai selecionar as melhores partes para você ir cortando depois o que vai ser legal para o seu vídeo. Type 7. Ok, sim. O João Paulo não para de falar no chat. Sim, mas a tia bloqueou o chat. Eu não sei por que que continua, mas vamos nos atentar para a aula, porque ele está participando. Tia, ele faz um negócio ali que ele está com o chat. Ele está falando coisas relacionadas à aula, tá bom? Relacionadas à aula. Vamos nos atentar aqui. Time 7. 8. Tia, o que que é isso? E editar. Tia, o que que é isso? Tia, a boa gentileza que está chiando o seu microfone. Ok. Editar. Você agora vai editar o seu vídeo. Colocar as melhores partes. Colocar os efeitos, os sons. Para chamar a atenção. Você vai adicionar música. Aqui está falando. Você vai deixar o seu vlog mais interessante. Para o vlog ser um vlog interessante, nós precisamos colocar coisas interessantes. Que tipo de coisas? Músicas, né? Efeitos, sons. Para ficar um vlog bem legal. Todo mundo querer assistir, ficar famoso. É. E aqui a última dica, ó. Type 8. Post it. Que que é isso, tia? Você postar. É o momento de postar e você ganhar, ó. Like. Like. Quantas curtidas. Milhares de curtidas. Aí, ele fala, ó. Você vai ler os comentários. Aí, pode ter comentários negativos. Ah, tia Cris. Sério? Que chato. Sim. Por quê? Os comentários negativos servem para a gente melhorar. A gente ver aonde nós podemos melhorar. Né? Os comentários negativos. Alguns, eles servem para nos ajudar, sabia? Então, aqui, ele dá a última dica, ó. É o momento de postar, receber as curtidas, né? E também, se em algum momento, de ter um comentário negativo. E nós vamos analisar. Tia. O que vai fazer melhor. Sim, Jô. Tia. Pode falar? Eu tenho um canal. Eu tenho um canal no YouTube. Legal. Depois, você conta para a gente como que é seu canal. Tá bom? Depois da atividade, você vai abrir o microfone para contar para a gente. Então, agora que nós já sabemos os detalhes, nós vamos agora responder a atividade. Aí, eu vou pedir a vocês atenção e ajuda. A primeira atividade, ó, page 27. Lá na page 27, nós vamos no exercício número 2. What's the test about? Tia, o que que é isso? Sobre o que que o texto fala? O texto fala sobre o que, pessoal? Time to start a vlog, the dangers of a vlog, new ideas for vloggers. Qual das três opções? Tipos to start a vloggers. Hã? É de inglês. Ok. Tipos to start a vlogger. Tipos to start a vlogger. Tipos to start a vlogger. Ok, Cléz. Time to start a vlogger. Ok. Fala de que? Time dos tipos, né? Das dicas do vlog. Ok. Número 3. Met the words from the test they made. Ok, João Paulo, não precisa digitar, tá bom, meu querido? Aí no chat. Bom, nós vamos associar as palavras agora aos seus respectivos significados. Ok? Nilbi, que é iniciante, começo. Qual que é a expressão relacionada a começo? Eléctrico. A tia não entendeu. Davi, pode repeat, please? Colégio de informações? Hum, ó, lá, falando que é iniciante. É o primeiro, é o primeiro. Hã? Qual será? Não é colégio de informações. Não é colégio de informações. Não é colégio de informações. Alguém falou aí. Fala novamente, Alanis. Algo novo, ok. Então, ó, Alanis ajudou a gente aí. Letter A. Letter B. He's eight. He's eight. O que é pesquisar? Collect information. Collect information. Ok. Collect information. Coletar informações. Pesquisar. É a segunda opção lá, né? Que é pesquisar. Agora. Getty Gates. Getty Gates. Nós já sabemos. Eletronic device. Síndrome. Síndrome. Eletronic? Síndrome. Letter C. Letter C. João Paulo, veja o seu microfone aí, porque as crianças estão me ouvindo, os outros alunos, eles estão participando. Talvez seja seu microfone, alguma coisa aí, o volume, tá bom? Ou você sai e entra novamente, certo? Letter D. Record. Síndrome. Síndrome. Ah, para você montar um filme, ok. Você vai gravar. Letter D. Show. E post. Publish. Yeah, publish. Você vai publicar o vídeo, ok. Very good. Então, eu vou pedir a vocês para colocarem a data de hoje. Aí, na postila de vocês, em cima. Para a gente ir para a number four. Atividade number four é o seguinte. Deixa eu liberar o João Paulo. Atividade number four, galera, é o seguinte. Nós vamos ordenar agora de acordo com o texto. Como assim, Tia Cris? Lá no texto, ele deu quantas dicas mesmo? Eight, né? Oito dicas. Então, nós vamos ordenar o texto de acordo com as dicas. Por exemplo, lá no texto, o que ele falou primeiro? Lá na dica one. Nós vamos procurar a frase aqui. Agora, vocês podem deixar a postila aberta assim, para vocês irem vendo a sequência. Então, vamos lá. Tia, desculpe interromper. Eu estou aqui no celular, por causa que aqui no computador eu não estou te ouvindo. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Então, number four. Qual que é a primeira frase relacionada à primeira dica? Ask parents for permission. Conversar com os pais. Isso aí. Então, é number one. Conversar com os pais para pedir permissão. Essa foi a primeira dica que ele deu. Number two. Tia ouvido. Qual que é? Que é o quê? Você pesquisar. Very good. Number three. Number three. Planejar o que você quer, né? É o que a tia falou. Planejar o que você quer. Number four. Upload your video do our website. Website. No. Gadget. No. Gadget. Upload your video do our website. Upload do video, não. Porque vai planejar. Como que você vai fazer o upload do video no site? Herbert drew o video. Quem falou? Alanis. Não, Alanis. Repete por gentileza. Repeat, please. O que você... Record your video. Yeah. Record your video. Ah, você vai registrar o video agora. Você vai começar a montar. Ok. Number five. Repetei o video. Como? Repetei o video. Edit your video. Ok. Você vai agora editar o video. Ok. Depois que você editou, só pode ser o quê? O upload. O upload. O upload do website. E nisso, você vai agora postar o vídeo lá no website. Ok, class. Então, nós conseguimos realizar aqui a sequência do texto. Então, aí na sua casa, você vai fechar o microfone. Você vai pronunciar as expressões. Tá bom? Com o microfone fechado. Ask parents for permission. Ask parents for permission. Two. Wizard. Wizard. Deixa eu te liberar. Three. Blame what to do. Blame what to do. Four. Record your video. Record your video. Number five. Edit your video. Edit your video. Number six. I upload your video. To a website. I upload your video. To a website. Newbie. Research. Get a gate. Record. Post. Newbie. Research. Get a gate. Record. Post. Eletronic devices. Eletronic devices. Eletronic devices. Publish. Someone new add something. Someone new add something. Collect information. Collect information. Film. Ok. 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 Então, agora. Quem terminou. Põe a data de hoje. Que nós vamos fazer uma atividade. Prestem atenção. Vocês vão fazer atividade nesta página mesmo. Não precisa sair da página. Tia, onde? Neste espaço em branco. Ou neste espaço em branco. Usando o lápis. Ok. Ok, pessoal. Posso passar para a página? Para a próxima página? Yes. Yeah. Ok, class. Sure. Esta próxima página, nós estamos vendo aqui uma cartela de bingo. Certo? Vai ser o seguinte. Vocês não vão copiar essa cartela, não. O que vocês vão fazer? Fecha o microfone, Giovana, por gentileza. O que vocês farão? A tia Cris vai falar o número em inglês. Eu vou escolher os números aqui na cartela. Eu vou falar os números em inglês. Depois que eu disser os números, cada número você vai pegar seu lápis ou caneta. Você vai colocar os números aqui, ó. Neste espaço. Em palavras, tia Cris? Não. É numeral mesmo. Se eu disser número 17 em inglês, você vai vir aqui e vai colocar o número 17. O numeral, 1 e 7. Por isso que esses espaços em branco dão. Certo? Vocês entenderam, pessoal? Ok, class? Ok. Então, a tia vai começar. Sim, a tia vai começar. Eu vou falar os números e você vai colocar o número aí. Certo? Ok. Não abre o microfone para dizer em português, não. Porque a tia Cris, depois nós vamos corrigir. Não é para abrir o microfone, não, tá? Ok, Cris. Vamos. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 4. 4. 4. 48. 49. 49. Seventy. Seventy. 25 25 25 56 56 70 73 73 15 15 42 42 42 42 75 75 75 Ok, class? Então, agora nós vamos conferir os números que a tia falou oi só um momentinho então, quais números que a tia disse eu vou pedir deixa eu ver, Davi, abre-se o microfone por gentileza, Davi Davi vai abrir tia, não quero participar não quer tudo bem então, vamos ver outro podemos pode ser Pedro ou Jamile pode ser Pedro, Aguiar pode ser Pedro Esté 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 abriu o microfone se eu posso falar pode, Esté então, vamos lá então, vamos ver, hein, Esté quais números que a tia disse 31 só um momento só um momento, peraí eu disse 31 ok próximo 4 ok 49 ok 17 a tia disse 70 então, é 70 tá? não há problema risca aí e põe 70 25 ok 56 ok 15 e o 73 73 73 73 e 5 agora 42 peraí, você tinha falado 15, né? ok e depois 42 yeah 75 ok very good, Esté congratulations parabéns acertou tudo yes só os 70 que é que você confundiu com 17 mas não há problema, né? nossa 99,9% ok class bom essa atividade foi ao contrário do nosso ditado a tia falou em English né a palavra os números e vocês tinham que escrever o numeral pra quê, tia? essa atividade para a gente treinar ó a escuta listen é uma habilidade da língua inglesa vocês escutarem inglês e conseguirem entender passar para o português ou escrever numeral certo? então pessoal ó deixa a tia só finalizar aqui ó